Vamo lá então, vamo lá, vamo lá Vai, não precisa copinha não, não sobe de um playset Se eu abarro, bicho, fudê pô, rapazadinha, rapizão A novinha linda, que mora aqui no lado, tá cheia de papinho, lá que vai Um bom gostosão, o rapaz que lutou, foi por isso que o dovinha se encantou Vem e bota aqui na base, vamo fazer sacanagem Sei que você tem vontade, pão, senta um pouquinho Vem e bota aqui na base, vamo fazer sacanagem Sei que você tem vontade, pão, senta um pouquinho Hoje eu vou comer a letista, amanhã vai ser a larista Na minha base bota uma gostosa por dia Vamo lá então, vamo lá, vamo lá Vai, não precisa copinha não, não sobe de um playset Se eu abarro, bicho, fudê pô, rapazadinha, rapizão A novinha linda, que mora aqui no lado, tá cheia de papinho, lá que vai Um bom gostosão, o rapaz que lutou, foi por isso que o dovinha se encantou Vem e bota aqui na base, vamo fazer sacanagem Sei que você tem vontade, pão, senta um pouquinho Vem e bota aqui na base, vamo fazer sacanagem Sei que você tem vontade, pão, senta um pouquinho Hoje eu vou comer a letista, amanhã vai ser a larista Na minha base bota uma gostosa por dia Eu tô adorando a nossa vida Toma, 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 toma nosso pequinho Toma, toma, toma nosso pequinho Toma, toma nosso pequinho Obrigado.